Alô pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma solução de problema para esse PC que entrou na loja aqui com um problema que não está ligando. Vou mostrar para vocês aqui o erro que está acontecendo com ele. Vou acionar aqui o botão power dele. Acionei. Vocês podem ver que essa luzinha aqui está laranja da frente. Vamos para a área interna então, que vocês podem analisar aquela luzinha está laranja atrás do cabo de 24 pinos da fonte. Pessoal, o que fizemos nesse computador aqui hoje com esse aqui foi simplesmente a troca do processador. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão trocar o processador. Mas nesse caso aqui também, que entra às vezes aqui na loja, não é o processador. Nós temos que fazer os procedimentos básicos para tentar restaurar a vida desse PC. Vou dar uma desligada nele aqui agora. Vou apagar a luz agora. Desliguei. Ficou fraquinho. O meu estabilizador está desligado. Os procedimentos básicos que vocês podem fazer com esse PC quando acontece isso. Vocês podem desconectar esse cabo aqui. Vamos lá. Desconectar esse cabo aqui, que é o de 24 pinos. Desconectar. E você desconectar também aqui o P4, que está aqui atrás. Vamos tirar ele aqui. Ele fica muito escondidinho. O P4. Está vendo aqui? Então a nossa força está desligada. A nossa força está desligada. Vocês vêm aqui e vocês levantam essa memória aqui, essa bateria, tá? Vocês removem ela para dar um resetzinho nessa placa-mãe. O que vocês têm que fazer, pessoal? Se vocês entenderem um pouquinho de mexer com o multímetro, vocês podem tentar aqui, nesse cantinho aqui, o P4, aqui, ó. Ele está aqui. Vocês podem tentar fazer, tá? Um teste com o multímetro, ver se está passando corrente por aqui, tá? E depois vocês vêm testando se ele está passando corrente por aqui também, pela peça entrada aqui do cabo de 24 pinos, que às vezes pode ser fonte. Esse defeito como mostrei para vocês agora dessa luz piscando, pessoal, essa placa-mãe aqui, ela é muito sensível ao erro, tá? Se essa luz está acesa, porque algum erro realmente está acontecendo. Eu, muitos computadores aqui já passaram na loja desses aqui. Em alguns casos, eu troquei a fonte, troquei essa fonte aqui. Só vocês arrancar esse, o P4 aqui, o 24, vocês desconecam ela, tiram o cabo aqui do HD, que é o SATA de força, e vocês trocam a fonte. Em outros casos também, o que aconteceu aqui também? Eu fiz a limpeza da memória, aqui, eu removi a memória, tiram um para cá, um para cá, vocês puxam a memória, vocês veem nessa área aqui do contato dela, cadê ela? No contato dela amarelinho aqui, vocês jogam álcool isopropílico de um lado, álcool isopropílico do outro, para vocês lavar esse contato, tá? Porque às vezes esse contato aqui também está oxidado. Muita gente tem mania de passar borracha, eu não gosto de passar muito borracha não, porque o lastex dela fica preso aqui, tá? Cola aqui, vira uma cola e é difícil tirar, por isso que eu gosto de muito usar álcool isopropílico. Você também pode fazer uma limpeza de memória. Outra coisa também que pode dar um erro nesse computador, a não ser a troca da fonte, a não ser a memória, você tentar pelo processador, tá? Você tentar trocar o processador. Começa pela fonte, com o teste, depois você começa pela memória ou vice-versa, por último você testa o teu processador. Você testando um processador e não ligando o seu PC, automaticamente a sua placa-mãe, ela está em curto, tá? Algum capacitor, alguma peça dela vai ter que levar numa assistência, onde a pessoa tenha o aparelho de teste, onde vai fazer o diagnóstico para ver onde está o erro da sua placa-mãe. Ou simplesmente você trocar a placa-mãe. Para trocar esse processador aqui, que foi o erro desse aqui no caso, tá? Esse computador aqui foi o processador. Mas como eu mexo muito nesse computador aqui, cada um dá um erro diferente. Já fiz muito conserto trocando somente a fonte, já fiz muito conserto trocando a memória e muito conserto trocando o processador. Como é que vocês trocam esse processador? Deixa eu pegar uma chave aqui. Peguei uma chave. Vocês vêm desse ladinho aqui, ó. Vocês removem esse parafuso aqui no qual o meu está solto. Vocês vêm do outro lado aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Vou pegar minha posição aqui. Onde está a minha chave aqui para teste aqui, ó. Vocês vêm do outro lado aqui e afrocha também esse parafuso aqui. Quando estiver frouxo, pessoal, vocês, simplesmente, vocês puxam essa tampa aqui para trás, ó. Esse aqui, pessoal, o encaixe dela, tá? Só vocês vêm puxando para cima, ó. Que ela se solta, ó. Aqui vocês podem ver, ó. Está vendo aqui? Isso aqui é o encaixe dela. Isso aqui é o dissipador, tá? É o dissipador, está até sem pasta térmica. Deixa eu colocar aqui em cima. E aqui, pessoal, que fica o processador. Esse processador aqui no qual que eu troquei ele, tá? Está até sem a pasta térmica. E essa placa-mãe aqui, ele já bipou. Para vocês trocar esse processador, tá? Ó, vocês vêm aqui. Levanta essa travazinha aqui, ó. Levanta ela. Deixa eu vir com a outra mão aqui agora. Vocês levantam por aqui assim, ó. E segura ela, tá? Esse aqui, então, é o processador. Tá? Vou mostrar para vocês aqui o modelo desse processador que foi trocado. Com muito cuidado, deixa eu ver se eu enxergo bem de perto aqui, ó. Ó, o Intel Core 2DU. Estão vendo aí, ó. A memória dele, pessoal, é uma memória DDR3. Tá? Deixa eu botar esse processador no lugar aqui. Então, vocês vêm aqui, ó. Só colocam o processador de novo no lugar. Com muito cuidado para não amassar os pinos, tá, pessoal? Muito cuidado, ó. Já encaixou já o processador. Quando encaixar, vocês passam a pasta térmica aqui, tá? Vocês descem a... A tampinha de segurança, ó. A alavanca, vocês descem. Prendendo aqui do lado. Aí, depois, vocês vêm aqui com... Com esse cooler aqui, pessoal. Vocês passam pasta térmica também aqui embaixo, tá? Ó, aqui embaixo, vocês passam um pouco de pasta térmica. E passam um pouco de pasta térmica aqui para você poder... Colocar de novo ele no lugar aqui. Então, pessoal. Então, esse computador aqui, eu fiz de ligar ele na troca do processador, tá? Mas vocês fazem o procedimento básico, tá? Que o teste do P4, como falamos, tá? Com o multímetro, você se tiver. Se não tiver, vocês partem para a tua fonte. Troca da fonte. Limpeza da memória. Se não funcionar, você coloca uma outra memória para testar. Uma memória da DR3. Ou se não, pessoal. O processador, a troca do processador, tá? Um Intel Pentium Dual Core. Então, pessoal. Antes de finalizar esse vídeo, vamos dar uma ligada nesse computador Dell. para a gente poder ver como é que ficou a troca do processador. Vamos entrar aqui no sistema para a gente poder finalizar esse vídeo, tá? Vamos aqui, ó. Esse computador aqui tem a senha. Vamos ditar a senha aqui. Vamos dar um Enter para acessar o sistema operacional. Está carregando. Então, pessoal. Aparentemente, aí é resolvido o problema desse computador. Somente fizemos a troca aí do processador. E lembra vocês. Quando vocês trocar o processador, nunca troque o processador com o computador energizado, tá? Desligam da parede a sua tomada. Ok? Retira também da palma da sua mão também a energia estática. Para assim, você também não está queimando o seu processador. Outra coisa muito importante também, pessoal, é quando vocês forem limpar a memória, vocês nunca limpar a memória com borracha. Tem muita gente que pega e sai passando a borracha de um lado do contato, pega o outro lado e também passa a borracha, tá? Quando for limpar a sua memória, também use álcool isopropílico. Esse álcool isopropílico você pode estar comprando aí numa loja de eletrônica, tá? Que esse álcool isopropílico nos traga. Só manter ele fechado, passa nos contatos e você vai usar para muitas e muitas memórias, tá? Isso dura muitos anos, não perde muito tempo a validade. Então, pessoal, hoje aprendemos aí a dar um... um sinal de vida nesse computador da Dell, tá? Se gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sino que é muito importante, só assim você vai estar seguindo os nossos conteúdos, tá? Dúvida, pergunta na parte de baixo do comentário, sugestões também, se você tiver algum vídeo importante. Valeu, pessoal! Forte abraço a todos e amanhã a gente volta com a Dica de Tecnologia. Um forte abraço. Fui, tchau, pessoal! Tchau, tchau!